Olá pessoal, este aqui é o Vibra Sexy. É um excitante que pode ser usado tanto em homens quanto em mulheres. Ele aumenta a sensibilidade do local aplicado e é beijável. Isso quer dizer que o sexo oral vai ficar muito mais saboroso e intenso. Ele está disponível nos sabores menta e morango e ambos possuem jambu na formulação. Quem já conhece o jambu sabe que ele tem uma deliciosa e excitante sensação elétrica que é inigualável. Para usar é só aplicar uma pequena quantidade no órgão sexual e aguardar. Com pouco tempo você já vai sentir o efeito. Ele vibra e excita ao mesmo tempo. A embalagem é essa aqui. Pump, que evita o desperdício, não deixa entrar no seu produto e evita a sujeira. É excelente! E o melhor de tudo, este é um produto com a qualidade a sós. Você pode confiar!